Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passoso do canal Olha Que Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao meu canal hoje eu vou falar para vocês aí que tem um Xiaomi aí vou falar quem vai ser os primeiros a receber o MIUI 11 mas o que seria ser MIUI que tantos estão falando bom na verdade o MIUI é uma interface de usuário por exemplo essa esse a interface que eu estou usando aqui no meu simples Moto G5s é Android então tem a caixa de aplicativo quando você roda ele para cima você tem os recursos de um Android a MIUI já não é assim a MIUI por exemplo não tem pelo menos até a décima versão não tem essa caixa de aplicativo é como se fosse uma vamos dizer assim uma cópia da iOS que é os aplicativos fica tudo numa janela só a MIUI 11 agora uma das opções que vai vir é a opção de caixa de aplicativo então a MIUI na verdade a interface que você está utilizando quem já teve um Android e quem já teve um Xiaomi vai perceber muita diferença por conta que a MIUI no Xiaomi realmente é diferente mesmo do que a gente está acostumado no Android então resumindo MIUI é desculpa se eu estiver falando errado MIUI é na verdade uma interface de usuário para poder usufruir do seu celular Android com a versão interface de usuário MIUI e aí a MIUI tem várias versões né hoje ela está na décima então a MIUI por exemplo essa aqui é a interface da MIUI 9 que na época foi lançada em alguns Xiaomi e detalhe essa interface de usuário já está sendo utilizada em alguns aparelhos até mesmo da Samsung e outros e aí lançaram recentemente a décima que é uma interface é melhor a controvérsias aí o pessoal gosta da MIUI outros não gostam e vice-versa né então sempre vai ter essas diversas divergências da galera que gosta e da galera que não gosta eu particularmente nunca usei uma MIUI a interface de usuário MIUI aí depois lançaram vamos lançar agora a décima primeira tá todo mundo ansioso quem tem um Xiaomi está muito ansioso e aí eu vou passar uma lista de desses celulares que vão receber essa interface nova MIUI 11 beleza beleza então vamos lá aqui agora vai ser a lista segunda divulgação vai ter várias fases a em meados de outubro agora começou agora vai quem vai receber a MIUI 11 interface do usuário é o MIUI 9 o Mi 9 Explorer o Mi 9 SE o Mi Mix 3 o Mi Mix 2S incluindo o Mi 8 o Mi 8 Explorer Mi 8 SE e o Mi 8 Lite o Mi Max né 3 desculpa aí Mi Max vou falar como estou lendo aqui o Redmi K20 o K20 Pro que seria aí em alguns lugares o mesmo que o Mi 9T e o Mi 9T Pro o Redmi Note 7 o Redmi Note 7 o Redmi Note 7 Pro e o Redmi 7 esses vão ser em meados de outubro ainda não se sabe a data exata a beleza só esse não vai os outros aparelhos também vai ter então vamos ver se você tem um desses aparelhos aí a fase 2 esse no final de outubro e aí vai incluir essa lista o 9 Pro 5G o Mi CC 9 o CC 9 Mate Edition CC 9e o Mi Max Mi Mix 2 Mi Note 3 Mi 6 eu vou ler vocês estão lendo aí mas eu tô lendo também então o Mi 6X o Redmi 7A Redmi 6 Pro Redmi Note 5 Redmi 6A Redmi 6 o Redmi S2 então eu tô percebendo aqui que até os celulares mais antigos vamos dizer assim vão estar recebendo essa interface de usuário não sei se vai ser igual ao igual idêntico os celulares mais tops mas também sabemos que aí vai receber os mais antigos e aí no início de novembro na fase 3 receberá aí o Mi Mix o Mi 5S Mi 5S Plus Mi 5X Mi 5C Mi Note 2 Mi Play Mi Max 2 Redmi Note 8 o Redmi Note 8 Pro o Redmi 5 Plus Redmi 5 Redmi 5A Redmi 4X e o Redmi Note 5A então galera essa é a lista aí dos aparelhos que vão estar recebendo e mais ou menos a data não tem mas tem um mês que vai ser lançado e aí Luiz beleza então galera isso aí espero que tenha curtido o vídeo aí se você tem aí um Xiaomi comente aí quando chegar o de vocês né as atualizações essa grande atualização do sistema espero que tenha curtido vou estar sempre falando aí dessas informações tutoriais dicas reviews unboxing então se puder se inscreva se você é novo no canal deixa o like se você já conhece o canal muito obrigado aí pelos 41 mil inscritos que eu achei que cheguei a atingir quase 42 já graças a todos muito obrigado a todos valeu e até a próxima fui